Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Quero ler aqui Isaías 41, 13 Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita E te digo, não temas, eu te ajudo Amém Senhor, como é maravilhoso essa palavra, né? Deus fala Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo Quantas lutas nós estamos passando, né? Quanto tem passado provas, mas Deus sempre está junto conosco, nos ajudando Estendendo as suas mãos para nos ajudar Às vezes, irmãos, a nossa cruz é tão pesada Mas nós temos um Deus, um Deus tão maravilhoso que vem E nos toma pela nossa mão e nos sustenta e nos levanta Sempre para nos ajudar, sempre para nos amparar Às vezes nós achamos Ah, eu não vou conseguir Mas Deus sempre vem com a tua mão e nos sustenta e nos ajuda sempre Amém Obrigada pela oportunidade